Boa noite pessoal, como vão vocês, tudo bem? Hoje vamos jogar novamente o Sub-G Mobile Lembrando que eu jogava anteriormente no S10 Galaxy E de repente ele ficou obsoleto Depois ele quebrou Eu comprei mais um celular, mas também na hora compatível Só que agora eu vim preparado Comprei um celular com 121GB A nova geração de celular subindo com 121GB E ainda tenho o da câmera com mais 128GB Então qualquer atualização que vier no Probeginho Então o padrão grande do YouTube O padrão de campeonato O padrão de campeonato O padrão de campeonato O padrão de campeonato Desde a primeira versão Também não pude carregar no outro computador O próprio Prodigi Era na época 2GB, 1,5GB Era um absurdo para quem tinha computador Que não é esses computadores gamers É só para trabalho Trabalho de faculdade Acesso à internet Não é um computador de game preparado para isso E a gente ficava de fora Só que no mobile não No mobile nós temos a mesma oportunidade Mesmo assim a gente sabe que tem hackers Pode afirmar que tem gente sabotando Os dias dos jogos, os dias de campeonato O pessoal que joga no exterior Tão no mercado norte Como qualquer local Ásia, corrente médio Até mercado norte principalmente E é uma aí Eu não tenho squad Jogo sozinho Ainda não baixei Eu tenho squad Eu tenho squad Eu tenho squad Eu também tenho squad Eu tenho squad E eu tenho squad Eu também tenho squad A missão é bem... E aí, eu vou fazer aqui E aí, eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui Você pode ganhar um destituto aqui O que é isso? O que é isso? eu vi uma Bola Bola Fiquei de nível 3 aqui Só vendo o nome da camuflagem A fantasia e a espalda Mesmo a espalda Tate as mãos Além disso, não tenha dataset A espalda Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL e aí o o o o e eu tenho bastante vou usar um esse aqui uma deck vou usar um eu tô assim né 75% eu sou com um bot assim parece que não eu tenho suplices Ok, vamos lá. Eu acho que essa blusa que eu peguei, ela tá muito, pô, eu vou pegar uma blusa mais solucurada. Eu peguei uma blusa, amor. Eu tô gostando da casa. Eu tô gostando da casa. Eu tô gostando da casa. Eu vou agredir com gás. Aqui, ó. E próximo. Eu vou fechar o gás. Por mais que seja o gás, deixa a pessoa agredir. Eu vou deixar o gás agredir. E turnar com o gás, entendeu? A gente sabe que a tua retaguarda não tira. Não tira. Eu vou deixar o gás. Eu vou deixar o gás. Eu vou deixar o gás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O parágrafo acelerado O parágrafo 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 A cobertura é muito boa. A cobertura é muito boa. Vamos abrir aqui, vou ver minha retaguarda. Depois eu volto em 1 minuto e 5. A cobertura é muito boa. 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 Tchau, tchau. Tchau. Esse é o segredo do jogo, ele é emocionante por causa disso. Passa a música. Tem muito cuidado. Cuidado assim, se comunal. Tchau. Tchau. Aqui, olha. Não vi. Não senti nada. Não escutei. Aqui, olha. Não vi. Não senti nada. Não tem nada das costas velho Tiro minha já veio Uma pedra O álbum na cabeça Botei uma só Essa é da boa Iiii O álbum na cabeça O álbum na cabeça É possível O álbum na cabeça É possível A potência É possível Faviz Bom né, se bem que foi só bot, parece que não tem um nível né, como eu comecei agora é só bot né, mas se gostou aí deixa o like, compartilhe, se você gostou do casaquinho e da sainha, que eu não sei como surgiu aí, mas depois eu vou mudar. Excelente semana aí, bom final de semana, uma boa tarde, ainda mais, vou jantar aí, depois eu vou talvez jogar um play aí, pra Twitch TV também, se inscreva, compartilhe, deixa o like, se for comprar pela internet, utilize o link na descrição aí, da Shopping, da Amazon.com, excelente semana, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado.